Se São Paulo tem a maior colônia japonesa fora do Japão, é lógico que a gente merecia aqui em São Paulo um lugar como esse, o Shopping Oriental Nandemooyá. Por favor, dá uma olhadinha, só um lugar hiper agradável. Vamos me acompanhando aqui pra você ver. Tem restaurantes, inclusive tem um restaurante aqui, gente, de um chinês, que só de cozinha, ele tem 40 anos de experiência. Ele não deixa ninguém entrar na cozinha, só ele que faz comida mesmo, você vai saborear aqui. Mas o que eu quero falar pra você, além da comida, lógico que você vai encontrar aqui um ambiente muito agradável, estantes com muitas novidades. E a gente separou aqui só algumas amostras pra você ter uma ideia do que você encontra aqui. Mostra isso aqui, primeiro, olha esse bonsai aqui feito de pedras, tá vendo? É um objeto de arte, um artesanato muito bonito mesmo. E você tá encontrando com 30% de desconto nessa promoção do Shop Tour que a gente tá fazendo. Tem também uns livros aqui, esses livros aqui são livros de lendas do Japão e tem uma coleção inteira aqui. A coleção tá saindo 110 URVs. Tem também, olha só, esse é Lente Dica Presente do Dia das Mães, hein? Esse jogo de panelas aí, ó, teflon, você tá vendo aí algumas peças só, mas ao todo são 7 peças. 23 mil cruzeiros reais, hã? Aliás, falando do presente das mães, aí você tá vendo, ó, tem garrafa térmica, tem shampoo. Aliás, esse shampoo, deixa eu passar o presente desse shampoo aqui, ó. É 1 litro, gente, de shampoo, ó. 1 litro de shampoo, tá saindo 8.500 cruzeiros. Tem vários deles aqui pra você escolher. Falando em Dia das Mães, o que eu queria falar pra você é o seguinte, eles estão com uma promoção aqui no Dia das Mães, que é de 29 de abril até o dia 8 de maio. Você vai encontrar muitas novidades com preços lá embaixo. O Shopping Nandê Boiá é um shopping oriental, você vai gostar de conhecer. Promoção até sábado que vem. No sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite. E no domingo, das 10 da manhã até as 8 da noite. O Américo de Campos, número 9. Adivinha o bairro? Liberdade, isso. E o telefone é 278-8604. Nandê Moiá. O Américo de Campos, número 9.